E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Júlio TGames e agora estamos aqui com um vídeo tutorial de correção da instalação do G29 e do G920, beleza? Então, vamos lá galera! Só lembrando, eu desinstalei todos os drives do volante, beleza? Pra poder iniciar aqui com vocês. Então, partiu. Eu já tenho um site especial pra poder ir lá, né? Que é esse aqui, ó. Eu vou checar aqui na descrição, beleza? Então, vamos lá. Galera, em vez de a gente instalar o HUD, o HUD não instala mais, tá? Não instala mais esse HUD aqui. É o HUD, né? No caso. Instala esse aqui, galera. O Logitech Gaming Software, beleza? Vamos lá. Então, ó. Esse aqui, o 2018-10-8, parece ser a versão mais atual, beleza? Mas vamos dar uma olhada aqui. Galera, de tanta galera no chat falar assim, Júlio, 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 tô com problema na instalação do volante. Se eu instalar o HUD, eu não consigo fazer o volante, às vezes, ser reconhecido no aplicativo do gaming, lá no Logitech Gaming. Eu falei assim, ó, quer saber? Eu vou testar aqui, se der certo, eu faço um vídeo explicando pra vocês como faz, beleza? Pra quem já sabe, tudo bem. Então, ó. Aqui tem a versão mais, ó. Isso aqui é a versão 2016, ó. Isso aqui é a versão mais antiga. Então, vamos lá, ó. No início ali, ó. Esse aqui. Vou apertar pra baixar, né? Tá baixando aqui. Esse é o vídeo de correção, viu, galera? Correção. Dos vídeos anteriores. Então, tá. Vamos aqui. E vamos instalar o volante. Tomando aqui um café da tarde. Galera, e após instalar esse programa, você inicia o computador, beleza? E depois vai lá e dá uma olhada pra ver se o volante instalar, beleza? Olha, meu volante agora tá virando pra lá e pra lá e pra cá. Não vou iniciar agora, porque eu vou finalizar o... Pera aí. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, iniciar agora. E ajudar esse aqui. Agora eu vou concluir aqui, beleza? E primeiro eu vou finalizar a gravação. E depois eu vou reiniciar, beleza? E aí, pessoal, reiniciamos, beleza? Vamos aqui agora ver se o aplicativo deu certo. Então, vamos lá. Vamos nessa setinha pra cima aqui. Repare bem, galera, que não tem nenhum aplicativo do Hub, beleza? Aqui instalado só exatamente o Logitech Gaming Software, beleza? Então, vamos lá. Como vocês podem ver, já reconheci o meu volante aqui, beleza? Então, já tenho meus perfis aqui, né? Que eu fiz aqui pra poder jogar no volante, beleza? Esse aqui, o D3, talvez eu não jogue no volante, eu jogo no controle. Mas está configurado aqui. Ele reconheceu nesse scan aqui, beleza? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um vídeo explicativo de como que mexe nesse aplicativo aqui, beleza? Certinho aqui com vocês. Mas, por agora, é isso aí, beleza? Só pra poder instalar... Teve gente nos comentários que recambam-se... Júlio, Júlio, o Hub não está mais funcionando, Júlio. Estava somente o Logitech Gaming Software, né? Eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou testar. E se der certo, eu faço um vídeo. E deu certo, galera. O Hub, na verdade, ele... Não sei o que aconteceu, que não está mais funcionando, beleza? Então, estou usando uma... Agora, voltei a usar somente o Gaming Software, beleza, galera? Um forte abraço aí pra galera do chat que comentou aí que... Falou pra me desinstalar o Hub, o Hub... Acho que é Hub ou HUD, eu não sei. Do PC, beleza? Eu desinstalei e deu certo, beleza? Eu também estava com dificuldade, às vezes, de reconhecer o volante. Só lembra, galera. Pra reconhecer o volante, você conecta no USB, reinicia o PC e depois usa, beleza? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pra galera aí. Coraçãozinho pra vocês que me ajudaram aí, beleza? Então, tamo junto, galera. E fui, fico com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo aí, beleza? Ou na live, quando eu estiver fazendo live, beleza? Pra poder fortalecer o canal. Tamo junto, galera. Fico com Deus e até mais.